Música Ainda bem que a gente não foi de lanche, olha o que vai acontecer com a gente Os lanches fugindo, calma Você vê não tocou nada Peguei mais ou menos, não rolou uma visa, né? Não, não rolou uma visa, não rolou uma visa É o que acontece tão rapidamente, é quase anticlimático ae 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 ae